Senhor, conforta meu coração e vem livrar-me da aflição. A minha súplica, ó Senhor, recebe por grande amor, vem Jesus, meu Consolador, nas angústias também na dor, com Teu amor me confortar. Vem nas provas me libertar. Senhor, conforta meu coração com Tua paz e consolação. Alegremente eu te verei, louvor a Ti cantarei. Vem Jesus, meu Consolador, nas angústias também na dor, com Teu amor me confortar. Vem nas provas me libertar. Senhor, conforta meu coração com Teu amor e celeste unção. O Teu consolo eu sentirei, ó meu Senhor e meu Rei. Vem Jesus, meu Consolador, nas angústias também na dor, com Teu amor me confortar. Vem nas provas me libertar.